Coração no chão, arretar os pulgões É a vida da história da mídia, revista Leopoldo Olha a primeira Pra dança quer viver a suação Pra dança quer viver a verdade Vai de ano, vai de ano, vai de ano, vai de ano, vai de ano De ano, vai de ano, vai de ano Eita, lindo Olha a segunda Deixa só você sair Um, dois, um, dois, seis Esse aqui tá... Ei, não tá valendo não, a Thalita não tá dançando Sabe sim que eu já vi No kart club Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou jogar de novo Real neles A Thalita nem quer dançar o Créu Ei, Juliano Vai, o Créu, vai Vai lá e vai Olha a segunda Bora, mãe Minha barração Beijo Minha barração Mano dinheiro Não ganha Nas Este aqui Música Legenda por Sônia Ruberti